Boa tarde, começa mais uma edição do programa Cena Brasileira ao vivo aqui diretamente da Ban Electronic Music Center Ban TV, a TV da música eletrônica em parceria com Urban Dance Records Eu sou o DJ Acácio Moura e apresento todas as sextas-feiras o programa Cena Brasileira, certo? Programa hoje especial ao vivo aqui com vocês logo mais DJ Júlio Torres, meu top DJ, produtor, faz parte do projeto, aliás, do projeto crossover Fazer a parte do projeto Dexter e também é dono do selo Chacabum O cara já acabou de chegar aqui ao vivo pra todos vocês, você não pode perder Daqui a pouco a gente vai bater um papo legal com Júlio Torres E também ele vai fazer aí um set só das brasilidades, as músicas que ele produziu Aliás, tem vários hits aí que ele produziu, muito bacana E a primeira meia hora a gente faz aqui, começa com o set especial aí só das brasilidades E daqui a pouco a gente fala com Júlio Torres Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Juliano Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto No iTunes Legenda Adriana Zanotto E fechamos com... E aí, JIC, vai em 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 todos esses sites aí que a gente falou, escuta o programa novamente porque vai ficar gravado no YouTube, você pega o setlist lá e aí corre atrás das músicas, certo? O Anderson Cebola e o Anderson Cebola, certo? O Anderson Cebola e o Anderson cebola e o Anderson Devam seja armazen O que que falta mais? Cara, música, tá muito divertido Se sua entrevista pudesse, eu tô com a música Bom, então eu vou já dar a letra do que que é Essa aqui, você vai gostar, porque Opa, perdi ela aqui Eu fiz um remix pra uma música do Mob 290 E disponibilizei no meu SoundCloud Se a galera entrar no SoundCloud lá, pode baixar Soundcloud.com Barra Julio Torres Aí você pode baixar gratuito também Deixa eu só interromper, eu lembrei que eu ia falar A gente tava aqui comentando nos bastidores Eu falei, porra, eu acabei de passar 500 músicas Pro Julio Torres, só de produção brasileira Porque ele chegou aqui e falou assim Ah, Cássio, me manda as músicas, cara, que som legal Aí eu imaginei, imagina se a gente fosse comprar Todas essas músicas no vinil Na loja, olha lá, 500 discos, velho Imagina, cara, ia ser difícil, né Você vê que a facilidade hoje Acho que esse é o grande lance do DJ De ter tanto DJ, né Que a galera reclama, ah, todo mundo é DJ Cara, todo mundo é DJ por causa da facilidade, né E tem os bons DJs e os maus DJs Mas aí o que acontece, as pessoas falam assim Pô, 500 músicas, não O cara vai ouvir as 500 músicas Vai dar uma filtrada, né E ele vai dar uma filtrada E ele vai ver o que se encaixa com o perfil dele É isso que todo mundo tem que fazer, galera Pesquisar, entendeu? Exato Um top DJ aqui, ó, não precisa Não precisava chegar em mim Ter a grande humildade de chegar e falar assim Ô, Cássio, me passa essas músicas Não, não, o interesse dele é pesquisa Essa é a... Tem que ter música, né Trabalho do DJ Não é verdade que eu tô falando? E eu tenho, assim, sempre que você tem lugar pra tocar Quinta-feira eu toco no The Edge aí com o Clapton Então tem que ter música boa, né Então, ó, tá vendo? Eu tô até convidando a galera Tá todo mundo convidado pra quinta-feira lá no The Edge Tem Clapton, tem eu, tem o Propulse Tem uma galera legal Show do lançamento do CD do Propulse Lançamento do CD do Propulse, exato E vai lançar o CD semana que vem aqui no Sena Brasileira também Exatamente Então é legal você ter umas musiquinhas aqui brasileiras Que os gringos não conhecem Pra tocar pra galera, enfim Tá vendo? Todo mundo convidado, isso aí, cara Então, velho, a facilidade é enorme e você tem que pesquisar Vambora, de set? Vambora, então Pra quem quiser baixar esse track, remix do Mob Pode entrar no meu SoundCloud Soundcloud.com.br Julio Torres Você entra lá e baixa gratuitamente Eu fiz pra mim tocar e disponibilizar pra galera Tá bom? Então depois a gente vai falar todos os contatos Julio Torres, a agenda Tudo bonitinho no próximo bloco, beleza? Não perca, então Vamos nessa, galera Programa Sena Brasileira ao vivo Aqui com o DJ Julio Torres Yo! Vamos lá! Vamos lá! It's party time 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 All the 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 time O que é isso? 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 Eu acho que é isso. I come wrong, sometimes feels so right Doesn't cost money for the best things of life I come wrong, sometimes feels so right I come wrong, sometimes feels so right I won't save you, if you say you love me Girl, I'm not digging on you I won't save you, if you say you love me Girl, I'm not digging on you I won't save you, if you say you love me Girl, I'm not digging on you I won't save you, if you say you love me Girl, I'm not digging on you Girl, I'm not digging on you I won't save you, if you say you love me Girl, I'm not digging on you I just don't know how to figure it out And I don't want to hear when you say you're mine I can be anything that you want me to be Girl, you know, I know, I'll be hanging around Girl, I'm not digging on you Girl, I'll be doing a rabbit path I'm not digging on you Boy, I'm sorry Girl, I civ Member Girl, I può die Girl in love 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 I just don't know how to figure it out And I don't want to hear when you say you're mine I could be anything that you want me to be Girl, you know I know I'm hanging in I won't save you if you say you love me Girl, I'm not digging on you I won't save you if you say you love me Girl, I'm not digging on you I won't save you if you say you love me Girl, I'm not digging on you I won't save you if you say you love me Girl, I'm not digging on you I won't save you if you say you love me Girl, I'm not digging on you Girl, I'm not digging on you Girl, I'm not digging on you Girl, I'm 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 digging on you Se inscreva no canal. 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 E aí